E aí galera, foi meus heresões aqui para fazer o vídeo de TF2 Eu não ia gravar hoje não, mas gente, eu vou falar para vocês que tá... Eu não ia gravar nesse server aqui, nem nesse mapa, não é pelo server, mas é pelas pessoas que estão aqui Tipo, cara, muita cotoquice, cara, meu, cotoquice demais, vou pegar a vida aqui É que agora trocou, deu escândalo, trocou, agora deu uma melhorada, velho, mas antes no time reggae, velho, tinha 5 snipers, sei lá como sniper tinha 3 snipers, cara, tudo cotoco, mano, nem vou acertar o HS, dor de machina Cara, nossa, é ridículo, velho, não tem que ser fácil, deixa o cara jogar sniper, velho Mas era assim, tipo, não tinha 11 pessoas, cara, tinha só 7 quando eu entrei aqui, agora começou a encher Cara, 7 com 3 snipers, você nunca vai defender, entendeu? E tinha spy também, então, cara, velho, não adianta de você ficar no server e ficar jogando com 3 caras no sniper e no spy, velho Eu ia ter 2 ataques, os caras estavam com 2 classes de ataque só Era um pyro e um demo Cara, muita... nossa, velho, não faça isso Vocês estão começando a jogar, vocês já jogam, cara, na boa, não fica da hora No meu time também tinha 3 snipers e 2 spies, mano, era eu, um soldier e um... Eu, eu de soldier, um demo e um pyro, velho E a gente tava ganhando Mas porque os caras tinham 3 snipers em 1 spy, então, cara, era menos, velho Quer dizer que tá bem easy aqui, velho Tá até escroto, velho Porque os caras não tem equipe, tá ligado? E é isso aí Dá pra ver até o desequilíbrio de ponto do time Muitos saíram, muito quitaram, lógico, né, mas... É, é isso aí, vou esperar passar um minuto Voltando aqui nos 10 segundos Já vi que eu tava com o áudio muito estourado do TF2, eu dei uma baixadinha agora E tem uma novidade também, nós estamos com uma fanpage no... É isso aí? Uma fanpage no... fanpage não, uma page no... No facebook agora Ah, demo miserável E agora eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês Susto, logo, logo Obrigado, eu fui pro Red, isso aí, cara Muito bom, muito bom É, eu só podia estar gravando mesmo pra isso acontecer E agora estamos com... logo lá eu vou estar com o meu... nosso site Do DG Já tá passando aí faz um tempo Gostoso, eu adoro quando eles contestam Olha o Spy, velho É isso aí, eu fico no Blue, defendendo um Okota e outra coisa repassado, velho Legal, 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 legal Agora vamos defender essa porra Pelo menos agora não tem 4 sniper no time 3, sei lá o caralho, tem um Spy ali Vai perder agora Acho que ele tava pensando que o time é Kotoko Agora pra menos aparentemente é um pouquinho menor Vou pra Stick Perdeu o transporte A gente precisa de um engenheiro, velho Nossa, velho, pulei Ah, acho que não matou não, velho A gente precisaria de um engenheiro aqui O cara tá jogando de queima as costas e tá refletindo? Qual é o problema que ele tem na cabeça? Se a gasta é muito mais gasta, velho Cuidado é que você não escapa, chefe Tá de BR Só não vou falar no Voice porque é buga Momento E aí galera, voltei Eu dei uma quitada porque minha campanha tocou São 11h05 da noite então Fiquei meio preocupado em ver quem é, né? Mas... Nada demais Daí eu troquei aqui de servidor, porque eu quitei ele aqui e lá Estou aqui agora no Copywire Mas vamos que vamos Estou aqui em cima Morreu Ele morreu Não Não parou, não parou, não parou, não parou, não parou Não parou Não parou Não parou, não parou Beleza Ufa, um susto Não parou Ah, quem ficou curioso que merda? Era meu irmão na porta Não sei se alguém ficou curioso, mas é isso aí Eu pensei que eu ia morrer agora Não sei porque eu pensei que eu ia morrer agora Vou se defender que isso aqui é Classic, então Os Classics Tempo de Responção maior, então nós temos que prestar atenção Seu пойдão no carrinho, tá com 19 de vida Seu интер uma Ok, tá muito foco Devente tá com 50 de vida agora Tá fluendo a vida dele Por Deus Ha 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 Oooo NaduRA Vamos pegar a vida... Obrigado, médico! Ai! Isso não é esse teu, velho! Não! O ruído, meu Deus! Tem que tomar cuidado! Porque agora é dez segundos de resto, pô! É da hora, assim! Olha o pepinho! Destruíram? Destruíram! Cabuloso! Caraca! Ah, não! Se eu terminar mais um, eu vou trocar! Caraca, mulher! Não, não fala isso! Vamos lá! Eu sou piward Esse mapa é... Equilibrado, vamos dizer que é equilibrado Depende o quanto de tempo de respawn que eu dublo Que boa foi essa? Com certeza é menos Vamos aqui por baixo Minha moral! Volta aí! Corre, moleque! Shhh! Pera, pera, pera! Vem ninguém atrás de mim? Vem ninguém atrás de mim? Ah, só abrir de novo! Tá muito arriscado! Não tem vida aqui, velho! Aqui tem vida! E aí, sniper de suavão! Vem! Ele tava suavão ali! Com o Pyro vem atrás de mim! Tem um Demomed sniper de arco! Tem um Demomed sniper de arco! O que é isso? É a vida! Eu tô falando menos porque eu tô precisando mais atenção do jogo, tá? Não liga não! Porque como o respawn aqui é maior, então... Tem que tomar cuidado aí, viu? Ficar falando muito, morre! Vai, 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 vai! Vai! Ota porra! 20 segundos agora! O que é isso? Vamos ver meus itens! Que eu venho de novo aqui! Oh! Uma garrafa de whisky! Ai, 7 segundos! Que bonito! Muito bonito! Eu quase morri... Eu juro que pensei que eu ia morrer agora! Vamos pra cá... Vamos ver como tá... Jarat... Soldier... Tá lá em baixo... Vem Soldier, vem! E aí! Vem monstro Não Dropo médico, dropo médico LOL, WTF BBK Obrigado médico É isso da Taunt aí, né? Tá dando Taunt porque deu um HS Dropo médico Dropo médico Aí eu ganhei um crítico aqui Minha crítica dos oratórios Tá, seus faminha, deixa umas aqui pra mim também, né? Ganharam Easy Squeezy GG Bom, vamos voltar agora, acabou o tempo de testar ligado, né? A gente já voltou aqui BOLOLÀ, MUCHOS OUTIME! BOLOLÀ! BOLOLÀ Que grandeza do Jango Nossa, cara, que loucura retardada Chega 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 Morri 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 Não Morri Mas pelo menos centri-down, isso é muito bom Ainda conseguem um DRH 5 5 Tá bom Eita Bora Dois neles de garganta de leve, né? Quem mora em São Paulo é frio Daí dia faz calor, depois frio, depois você morre congelado e depois calor Normal, pai O que? Não cabe Eita Eu errei todos os... Os... Coisa Os Rocks Tinha sempre ali atrás O que aconteceu? Entendi, parece que caiu... Que que aconteceu? Entendi, parece que caiu... Tô com 3 de vida velho, 1 de vida velho Olha pra trás! Nitro! 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 Thank you! Tadadá! Tadadá! O Scout está firme e forte fazendo o objetivo dele Vamos lá Scout, isso aí! Bonito! Fazendo o seu objetivo que eu vou dar uma olhadinha aqui em cima Nossa! Nossa! Certa! É, é nóis! Fudeu moleque! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Cadê ele? Cadê ele? Vamos que a gente consegue, time! Vamos, time! Ai! Nossa, que center forte! O Scout está firme e forte aqui, vamos lá! É assim que você mata um Scout que vem pulando em sua frente! Boa! Vamos tomar um HS! Dei buff aqui, né? Buff aqui, retardado! Nossa! Nossa, o Rocket passou aqui embaixo! O time até que está bem equilibrado! Mataram, mataram! Pega o ponto! Pega o ponto! Pega o combo! Que porra! É muito tiroteio aqui, velho! Não tem vida aqui! Deu! Mas deve ter tanta sentra ali agora! Mas deve ter tanta sentra ali agora! Tem gente atrás, não? Não! Tem gente atrás! Tem gente atrás! Vamos subir aqui! Para ver como está o esqueminha! A engenharia ali! Já vamos destruir! Matar ele! Beleza! Vai ficar! Já deu um vídeo já muito falado! Tem gente aqui! Ah! Errei! Droga! E vamos ganhar! É isso aí! Eita porra! Ganhamos! Vai explodir! Droga! É isso aí galera! Não vou gravar não! O seu novo vídeo vai ficar muito grande! E a última vez meu vídeo no YouTube bugou de 26 minutos! Então é isso aí! Vou deixar ele por aqui! Para ele não ficar muito longo! Então é isso aí! Valeu! Falou! Não esquece do like! Não esquece que estão com a página no Facebook! E logo logo já estamos com o nosso site! Eu também não escrevi! Valeu! Então é isso aí! Fui! E aí galera! Firmeza! Se vocês gostaram da minha HUD! Primeiro vídeo aqui de como instalar a HUD! Segundo vídeo aqui do meu último vídeo de TF2! Não esquece que estão com uma página no Facebook! Agora dá uma curtida lá! Logo logo teremos bastante coisa nova lá! No início vai estar um pouquinho parado! Mas logo logo eu vou dar uma atualizada nela! Bom! É isso aí! Não esquece do like! Não esquece do favorito! Para crescer o nosso belíssimo canal de TF2! E é isso aí! Até a próxima! E aí E aí E aí E aí